Que pescador não gostaria de ter uma história dessas para contar? Na China foi pescado neste sábado um peixe gigante que pesa incríveis 392,5 kg. Foi no rio Ei Lojiang, na província de mesmo nome. O peixe caluga, um macho, mede 3,65 metros de comprimento. O animal foi levado para um criadouro de peixes para ser estudado. Ele vai receber tratamento para alguns ferimentos na barbatana e no pescoço. Segundo um técnico, o peixe tem mais de 40 anos de idade. Os peixes caluga existem há 130 milhões de anos e são encarados como fósseis aquáticos. São encontrados apenas nesse rio chinês que fica na fronteira com a Rússia. E ele não foi o único capturado esta semana. Outro caluga, de impressionantes 617 kg, foi pescado no rio na última terça-feira.